Esses olhos teus Tão singelos Seus vivos pra dizer Que não precisam Dos olhares meus Verdes sendo orfeu Brilham ao te ver E se distanciam Mas quero dizer Que está a nascer Um belo cantar Não te desafine Quando amanhecer Tive que correr Para me achar E quem me afine Mas é tudo Que tenho a oferecer O sol E o mundo Pra me entreter Peço desculpa Por não caber Na sua disputa Pra se conhecer Eu peço desculpa Eu pego sim Eu peço desculpa Eu erro sim Eu pego 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 sim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL